Meu nome é Mário Lapim, eu represento o estúdio Virgo Game Studios e a gente é focado no desenvolvimento de jogos para aprendizagem e impacto social. É a primeira vez que a gente vem para o Salto by Southwest e a gente busca aqui um processo para internacionalizar nossas atividades. A gente começou a exportar no ano passado e espera nesse evento encontrar novos clientes, parceiros e até possíveis investidores. A gente tem várias reuniões agendadas, o fluxo de pessoas aqui é muito intensa e é interessante que são pessoas que têm um nível muito alto, então está todo mundo aqui da economia criativa. Tem um papel incrível esse apoio da PECS porque tanto na Casa Brasil quanto no stand o nível de cuidado, de atenção que foi dado é um baita destaque. Graças a isso que a gente está aqui, inclusive ao longo do evento eu recebi alguns elogios de que a delegação brasileira era a delegação mais bem representada nesse evento.